Bem, gente, voltando aqui, então agora vamos fazer uma revisão sobre pontos específicos do Sistema Tributário Nacional, que também é objeto relativamente questionado na prova do exame de ordem. Então nós temos aqui o seguinte, dentro das hipóteses dali que eu vou encontrar do Sistema Tributário Nacional, eu tenho a figura das imunidades tributárias. Primeira coisa que eu tenho que saber com relação às imunidades, que ela é uma espécie do gênero de limitação. Então eu vejo o seguinte, quando eu falo em limitação do poder de tributar, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, essas limitações são cláusulas pétrias. Então qual é a consequência? Não podem ser revogadas nem mesmo por emenda constitucional superveniente. Então eu tenho que essa limitação do poder de tributar, que são especificadas por meio dos princípios e imunidades. Então eu tenho, princípios e imunidades são verdadeiras limitações do poder de tributar. Que, por sua vez, cláusulas pétrias. Isso, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Porra, até me arrepiei agora. Então, enfim. Ainda bem que está longe. Então, o que acontece? Quando eu falo aqui com relação a essas limitações do poder de tributar, o que acontece? Tem os precisos de imunidade. O que nós vamos abordar agora? A figura das imunidades. Quero concentrar aqui nas imunidades. Quando eu falo em imunidade, conceito de imunidade é uma não incidência constitucionalmente qualificada. Ou seja, uma proibição inserida na Constituição de tributação. E é exatamente com base nisso que eu vou diferir com a figura das isenções. Na medida que quando eu falo em imunidade, diferenciando de uma isenção, qual é a consequência? Imunidade é uma proibição de tributação prevista na Constituição Federal. Isenção, uma proibição de tributação prevista na lei. O que acontece? A imunidade por estar na Constituição e ser uma cláusula petra é irrevogável. No caso da isenção, significa que a Constituição não proíbe a tributação. Pelo contrário, ela permite. Então a ideia aqui seria mais ou menos a seguinte forma. O ente, embora ele possa tributar, ele vai dizer, embora eu possa, mas não quero. Exatamente. É uma faculdade dele, uma discricionariedade. Então o que acontece? Ele pode tributar porque a Constituição lhe permite, mas ele vai dizer, embora eu possa, eu não quero. Agora, como é que ele vai dizer que ele não quer? Por meio de lei. Porque toda isenção se dá por meio de lei. Então ele vem, dispensa o pagamento do tributo por meio de lei. Agora, como ele diz que embora ele possa, não quer, ele poderia também mudar de opinião? Pode. E aí qual é a consequência? As isenções, via de regra, são revogáveis. Então ela pode ser revogada a qualquer momento, desde que seja pelo mesmo meio que foi concedida. Ou seja, se eu tenho uma isenção que é concedida por lei, só posso revogar por meio de outra lei. Então é assim pelo qual eu vou aplicar com relação à figura da isenção. Bem, e aí diferenciando, eu tenho a questão com relação à imunidade, como eu disse a vocês. A imunidade, que é bastante abordada na prova do exame de ordem, é as imunidades específicas ou imunidades expressas, as quais estão inseridas no artigo 150, inciso 6 da Constituição. Quando eu vou no artigo 150, inciso 6, lá é dito que é vedado à união, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, instituir impostos sobre patrimônio, renda e serviço. Então eu tenho que a imunidade do artigo 150, inciso 6 da Constituição, no artigo 150, inciso 6 da Constituição, ele diz que é vedado à instituição de impostos. E aí, cuidado, não é tributo. Ele está vedando à instituição de impostos, ou seja, está sendo determinada uma espécie tributária. Sendo que quando ele fala imposto, também não é qualquer imposto, imposto. Porque ele fala são impostos sobre patrimônio, sobre a renda e sobre serviço. Quando eu falo imposto sobre patrimônio, posso citar o IPTU, o IPVA, o ITR. Imposto sobre a renda, só tem um, que é o IR. Imposto sobre serviço, o ICMS, no que se refere aos serviços, e o ISS. Só que tem um detalhe importante. O ICMS, qualquer pessoa que é imune, pode ser obrigada a pagar o ICMS como contribuinte de fato. Não esqueça desse detalhe que eu já comentei com vocês. Por que acontece? Por exemplo, eu tenho aqui um comerciante, e vou ter uma igreja. A igreja tem imunidade? Tem. A igreja é imune. O comerciante não. No momento quando ele vende, então a igreja vai e compra um produto qualquer, uma caneta, uma água, qualquer coisa. Então vê a igreja, compra alguma coisa daqui do comerciante, no momento que ele dá a saída da mercadoria do estabelecimento, ele pratica o fato de gerador do ICMS. Então, por exemplo, digamos que o ICMS aqui corresponda a 18%. Ele vende a mercadoria a 100 reais. Qual é a consequência? Quando ele dá a saída da mercadoria do seu estabelecimento, o comerciante não está praticando o fato de gerador? Então esse comerciante é o que a gente chama de contribuinte de direito. Então ele é o contribuinte de direito. Então ele vai e o que ele faz? Recolhe o ICMS. 18% sobre 100 vai dar 18. Só que a lei permite que ele embuta no preço. Então, na verdade, a igreja, que é o consumidor, o valor que vai chegar para ela não vem a ser a 100 reais, mas sim 118. Dessa forma, então a igreja, ela é considerada o quê? Contribuinte. De fato. Então, e ela assume o encargo econômico desse 18? De acordo com o Supremo Tribunal Federal. Sim. Embora eu dê o exemplo para a igreja, é qualquer pessoa imune que aparece aqui no inciso 6. Então, quer dizer, como consumidor, como contribuinte de fato, ele vai assumir o encargo econômico. Porque o que eu falei para vocês mais cedo, eu mantenho para cá. Quem é imune não pode é o quê? Praticar fato gerador. Então, por exemplo, se por acaso a igreja vedeça alguma coisa, jamais ela pode praticar fato gerador do ICMS. Mas ela pode assumir o encargo econômico do tributo como contribuinte de fato. Só que é perfeitamente possível. E aí, já aproveitando, já que eu falei em contribuinte de direito e contribuinte de fato, não esqueço, se na prova caiu uma ação de repetição de débito, e aí aparecer algo referente ao ICMS ou ao IPI, eu tenho que abrir um tópico e falar exatamente sobre o quê? A autorização que o contribuinte de direito tem que ter do contribuinte de fato. caso ele tenha transferido o encargo econômico do tributo para a etapa subsequente. Ou seja, é parafrasear o artigo 166 do Código Tributário Nacional. Na ação de repetição de débito. Se eu entrar com uma ação de repetição de débito e aí aparecer algo referente ao ICMS ou ao IPI, eu vou ter que abrir um tópico e falar ali da legitimidade de tributos indiretos. E aí o que eu faço? Falo sobre o artigo 166 do Código Tributário Nacional. E que também fala a mesma coisa, a súmula 546 do STF. A súmula 546 do STF. O quê? Espera aí. Pode, pode, pode. Não tem problema não. Bem, e aí voltando para cá. O que acontece? Com relação à imunidade, aí nós temos a imunidade subjetiva, que é a mais importante, que é a mais questionada na prova. que é a imunidade que aparece no artigo 150, inciso 6, na linha A, B e C, de lá da Constituição. Na linha A, é o que a gente chama de imunidade recíproca. Essa imunidade recíproca, ela alcança quem? Os entes da federação. Então nenhum ente pode tributar o outro com relação ao imposto sobre patrimônio e renda do serviço. Sendo que essa imunidade dos entes, ela vem a ser estendida às suas o quê? À autarquias e fundações públicas. Daí, por quê? Porque autarquias e fundações públicas, primeiro, são pessoas jurídicas de direito público e, via de regra, servem para serem consideradas prestadores de serviços públicos. Boa pergunta, podem. Ele está perguntando o seguinte, se as autarquias e fundações públicas, elas podem fiscalizar. Elas podem, inclusive, fiscalizar e arrecadar. Por quê? Elas aqui podem ter, aí vou abrir um parênteses, já que você perguntou, elas aqui podem ter capacidade tributária tributária ativa. Fundamento. Artigo 7º do Código Tributário Nacional. Então, quer dizer, elas podem fiscalizar e arrecadar. Na verdade, é o seguinte, capacidade tributária ativa somente pode ter pessoas jurídicas de direito público. E aí, ela faz o quê? A atividade de cobrança que está vinculada à fiscalização e arrecadação. Então, pode tranquilamente acontecer isso. O que não pode haver, que não existe, é delegação de competência. O ente que ele é titular, ele pode delegar a capacidade tributária ativa, ou seja, o exercício das funções de fiscalização e arrecadação para uma terceira pessoa. Isso é possível. Ele não pode delegar, é a competência, porque competência tributária é indelegável. inclusive o artigo 7º ele começa dizendo assim, a competência tributária é indelegável, salvo o exercício das funções de fiscalização e arrecadação de tributos. Então, eu tenho aqui, com relação à imunidade tributária recíproca, vou apagar porque eu vou continuar isso aqui, em que eu vou estender para as autarquias e fundações públicas. E essa extensão leva em consideração que está previsto no parágrafo 2º do próprio artigo 150. Então, no artigo 2º, aliás, no parágrafo 2º do artigo 150 da Constituição, eu vou visualizar a extensão da imunidade às autarquias e fundações públicas. Sendo que, eu mencionei aqui apenas duas pessoas das quais pertencem à administração indireta. E a admissão indireta é formada por quatro pessoas. Há outras duas pelas quais eu não mencionei. Quais são? Empresa pública e sociedade de economia mista. Então, eu tenho que perceber aqui o seguinte, empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado e via de regra servem para desenvolver atividade econômica. Então, elas servem para desenvolver atividade econômica. Então, qual é a consequência? Empresa pública e sociedade de economia mista, via de regra, não possuem imunidade. Elas pagam normalmente todos os seus impostos sobre patrimônio, renda ou serviço. E aí, eu vou ter como fundamento o artigo 173, parágrafo segundo da Constituição, onde lá é dito que as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão ter privilégios fiscais que não sejam extensivas a as do setor privado. Como as demais pessoas do setor privado não possuem imunidade, também não poderia atribuir nem para uma empresa pública e nem para uma sociedade economia mista. Essa regra e aqui eu tenho uma verdadeira dicotomia. De um lado, autarquia e fundação possuem imunidade. Do outro, empresa pública e sociedade economia mista não possuem imunidade. Todavia, eu tenho uma exceção, que é na hipótese de eu visualizar uma empresa pública ou uma sociedade da economia mista que em vez de desenvolver atividade econômica presta serviço público. Exatamente. Então, se eu tiver uma empresa pública ou uma sociedade da economia mista que em vez de desenvolver uma atividade econômica presta um serviço público, nessa hipótese ela possui imunidade, porque ela vai ter um tratamento de pessoa jurídica de direito público. É o que ocorre, por exemplo, com a figura dos Correios. O Correio mais famoso de todos. Tem outras pessoas que já foram analisadas pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, na prova, você só vai poder dizer que empresa pública e sociedade economia mista possuem imunidade na hipótese do enunciado deixar bem claro que são prestadoras de serviços públicos. Porque, senão, eu aplico a regra aqui, que é com base no artigo 173, parágrafo 2º da Constituição. Então, eu tenho essa análise referente à linha A, que é a imunidade recíproca. Qual? Não, não está previsto, não. Foi decisão do Supremo Tribunal Federal. Não, o que tem é informativo. Se você quiser, o informativo que foi paradigma foi o informativo 353 do STF. De outubro de 2004. não. Isso aí é para você entrar no... Sabe o que você faz? É o seguinte, chegou em casa, aí não, peraí, chegou em casa, tu abre aquela tua geladinha, aí entra, ao invés de ver televisão, tu entra no site do STF, aí digita lá, informativo, já apareci, aí chega lá, 353. Chegou lá, 353, aí o que você faz? Vai no final do informativo, está lá escrito transcrições, que é onde vai aparecer toda a discussão referente aos correios. E aí você entra no brilho. É que você diz que não está nem dormindo? Não, é sério. Isso aqui, você não tem nível nenhum, não. Isso aqui são decisões do Supremo Tribunal Federal, no site do Supremo tem os informativos que saem semanalmente, e aí você tem essa possibilidade. Esse aí é relativamente antigo, como eu falei, é de outubro de 2004. Oi? Não, aí o que acontece? Nenhuma prova vai te cobrar esse informativo, mas ele pode te perguntar o entendimento do Supremo. Você não precisa fundamentar, você vai dizer, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, porque ninguém é obrigado a ficar decorando o RE, a DI e informativo. Aí não. mas ele pode te perguntar o entendimento e por ser um entendimento muito comum, muito divulgado, é possível que seja questionado e sem prova. Só o entendimento. Ah, não tem fundamento, não vai ter fundamentação. A outra hipótese, é o que está na linha B, que é a imunidade. religiosa e na linha C, que eu vou até tratar junto, que é a imunidade do... dos sindicatos dos trabalhadores, dois... dois partidos políticos e suas fundações e das entidades de educação e assistência sem fins lucrativos na forma da lei. Então, tem isso aqui. Imunidade religiosa e aí eu tenho a imunidade dos sindicatos trabalhadores, dos partidos políticos e suas fundações. Então, são as fundações criadas e mantidas pelos partidos políticos e das entidades de educação e assistência e fins lucrativos na forma da lei. Bem, o que eu tenho aqui de importante? Primeiro, toda essa imunidade, essas duas, também são imunidades subjetivas e que ela alcança as próprias entidades em si. De tal modo que aqui, quando eu falo, por exemplo, da imunidade religiosa, eu tenho que tomar cuidado que lá na Constituição, na linha, no artigo 156b, ele fala imunidade dos templos de qualquer culto, mas não é do templo, é da entidade religiosa. Igreja, juridicamente falando, é uma PJ. Isso é o que está previsto lá no Código Civil. Então, toda igreja é uma pessoa jurídica. Dessa forma, tem que ter CNPJ. E quando é que eu tenho que uma pessoa jurídica passe a existir? A partir do momento pelo qual eu tenho os atos constitutivos arquivados no registro competente. Só que, para eu saber que essa imunidade trata-se de uma verdadeira imunidade subjetiva, eu tenho que pegar a linha B e combinar com o parágrafo 4º do mesmo dispositivo. Ou seja, o parágrafo 4º do artigo 150. Daí vejo. Então, eu tenho que essa imunidade ela alcança todo o patrimônio, toda a renda e qualquer serviço prestado pelas próprias entidades. Então, o que acontece? Uma igreja, uma entidade religiosa, ela pode ter um templo, uma casa, mil casas, mil templos, tudo vai ser imune. Ela pode ter um automóvel, mas pode ter cem automóveis. Como eu digo, de Fusquinha a Ferrari. Porque não há nenhum tipo de limitação, seja quantitativa, seja qualitativa. Então, ela será imune a qualquer bem que integre o seu patrimônio. Bem como sua renda. Recebeu doação, recebeu dízimo, qualquer valor que ela receba não incide no imposto de renda, haja visto que ela é imune a isso. Mesma coisa, eu posso falar para qualquer sindicato de trabalhadores, partidos políticos, suas fundações e entidades da educação, assistência e fins lucrativos na forma da lei. A diferença que aqui eu tenho que observar é o seguinte, que quando eu falo em entidade de educação e assistência, o que significa sem fins lucrativos? É o que a lei indica. E a lei vai indicar que no caso é o CTN, o artigo 14, três requisitos. Detalhe, são três requisitos que o Supremo Tribunal Federal já disse que são taxativos. O que significa? que uma entidade de educação e assistência pode ser superavitária, ela pode ter lucro, só que o primeiro requisito é que o lucro tem que ser reaplicado na própria entidade. Primeiro requisito. Segundo, que toda receita que ela obtenha tem que ser aplicada no Brasil. Não pode enviar recursos para fora. E terceiro e último requisito, que essas entidades, quando são consideradas sem fins lucrativos, elas tenham livros de escrituração de receitas e despesas para que a fazenda pública possa fiscalizar. então, todos esses três estão aqui no artigo 14 e são considerados taxativos. Oi? A fiscalização é fraca. É fraca. Até tem, mas ela é muito fraca. Bem, então, a única coisa que é diferente do B e o C são esses requisitos que vão aparecer aqui para a entidade sem fins lucrativos. sendo que o que eu vou falar agora aplica para qualquer uma das entidades da linha B e C. O que acontece? Se qualquer uma delas tiver um imóvel, então ela alugar para uma terceira pessoa. Então, elas são consideradas locadoras. É possível. Então, se ela tiver um imóvel, alugar para uma terceira pessoa, pegar a receita do aluguel e destinar sua finalidade essencial, continua aquele imóvel imune. se ela aluga para uma terceira pessoa, pega a receita do aluguel e destina uma finalidade diversa do que vem a ser a sua essencial, perde a imunidade. E aí, nesse caso, poderá ser cobrado o imposto do imóvel alugado. Ela não perde nenhuma dessas entidades a imunidade como total. é só sobre o imóvel pelo qual está sendo objeto da alocação. Isso que eu acabei de mencionar para vocês está previsto na súmula 724 do Supremo Tribunal Federal que depois foi convertida na súmula vinculante número 52. Na súmula vinculante 52. importante é que tanto qualquer uma das duas porque o texto ele repete é repetido lá ele só faz referência às entidades da linha C mas o próprio Supremo já estendeu também para a linha B. Então essa regra que eu acabei de mencionar para vocês eu aplico tanto para as entidades da linha C quanto da linha B de bola. então quer dizer qualquer uma delas e na prova da OAB geralmente cai na linha B cai com relação às entidades religiosas na prova do exame da ordem. Embora a súmula só fale referência às entidades da linha C para fins de prova é muito mais comum cair da linha B até porque é o seguinte não está na súmula e é entendimento do Supremo então como eu falei não tem fundamentação é só decisões que o Supremo já estendeu a aplicabilidade dessa súmula mas não há nenhuma outra súmula falando da linha B e nenhuma legislação falando sobre a linha B. Então nesse caso corresponde essas imunidades da linha A B e C que são imunidades subjetivas. Gente como eu já tinha mencionado para vocês na revisão anterior e eu continuo falando nessa para reforçar primeira coisa se vocês quiserem estudar como eu falo se matem de estudar até sexta-feira falar nisso sexta-feira eu vou fazer uma revisão de novo pelo Instagram uma sexta-feira o que foi? Então sexta-feira já estou logo avisando às 19 horas vou fazer uma revisão pelo Instagram porque eu não vou estar aqui no Rio então eu vou fazer igual aquela outra que eu fiz ali com vocês tá Oi? Não, 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 não não vou estar lá não pelo contrário eu vou estar em Belo Horizonte eu vou estar em Belo Horizonte não vou estar fora não domingo eu vou estar domingo eu vou estar mas domingo eu tomei as férias então o que acontece aí o que eu falei se mata de estudar até sexta tira o sábado pra você descansar relaxar fazer algo que você gosta de fazer e light tá sem pra beber muita coisa entendeu light uma coisa bem light enfim é durmam bem pra acordar bem porque pra você ir descansado pra prova a prova é realmente uma prova cansativa eu atribuo ela muito mais cansativa do que difícil principalmente de tributário então se cair um aborto ali do azar mas não vem a ser porque essa banca ela é muito consistente ela é tradicional então essa banca ela sempre vem mantendo a mesma linha há muito tempo então é uma prova que ela acaba sendo muito mais cansativa do que difícil então como eu falei pra vocês tire o sábado pra descansar pra chegar bem na prova no domingo e outra chegou no dia da prova comece sempre pelo que? pela peça nunca comece pelas questões e deixe a peça por último porque eu já falei e repito se tiver algum problema com relação ao tempo ah deixei a fazer a peça por último não consegui terminar vai ficar uma peça sem pedido peça sem pedido é inepta zera a questão zera a peça perdeu a peça perdeu a prova então é uma questão de estratégia primeiro começou pela peça ah deu um problema não fez a última questão tu perde 1,25 você não perde 5 pontos é uma questão de estratégia segundo a importância de você começar pela peça porque por ser a mais importante é onde você vai aproveitar o teu pico de atenção que quando você pega uma prova pra ler tu tá pilhado tu tá com atenção ali ao extremo mas é natural que com o tempo você caia aquele seu pico de atenção vai ter vai dar cansaço vai dar o relaxamento e aí a possibilidade de você passar algo ali que estiver lendo não notado é muito grande então quer dizer aproveita o seu pico de atenção que é o início pra fazer a peça você ganha tempo fazendo a peça e você já sabe identificar uma coisa eu sempre disse aluno meu não erra a peça não tem como errar só se ele quiser agora eu vou sacanear o reino nem eu vou errar a peça sério porque não tem como você errar a peça é muito objetivo e nós batemos muito identificou? vai sair o que? aquela estrutura que eu já passei pra vocês bilhão de vezes da peça sai ali aquela estrutura só vai se preocupar com a parte do direito material essa sim que você vai sair procurando ah eu não achei tô com dificuldade como você às vezes fala o que você faz? se tiver uma dificuldade primeira coisa qual é o instituto que tá sendo aqui discutido? vai no índice começa pela constituição não achou vai no CTN vai tá um no outro não tem como e outra esqueça apareceu lá a lei 1598 que eu nunca ouvi ele falar na minha vida pode ficar tranquilo porque tua resposta vai tá ou no CTN ou na constituição quando bota lá uma lei é pra te confundir às vezes a lei nem existe ou então não tem nada a ver colocou ali no bolo mas não tem nada a ver com quem tá te pedindo aí você vê uma lei que nunca nunca vê essa lei aí fica desesperado não, calma porque toda peça toda questão você consegue responder pela constituição ou CTN em termos de legislação ou posições do STF ou STJ que são em súmulas súmulas vinculantes que nós já marcamos as súmulas do STJ do STF tá tudo marcadinho então não tem como então caiu uma questão se você achou uma certa dificuldade primeiro se for as questões leio tem uma dificuldade vai direto na certa não perde tempo deixa sempre aquela última pra fazer por último aquela que você disse pô essa aqui vai me dar maior de trabalho ou então essa aqui eu ainda não sei eu vou procurar ainda essas que você vai procurar deixe sempre por último ah tem a quarta questão que você falou porra foi a questão da revisão vai logo direto nela depois da peça quando terminou a peça passou pras questões deu uma lida rápido não aqui a quarta questão é aquela que foi da revisão faz logo se livra logo dela ganhe garante logo os pontos e depois o que sobrar você passa para pesquisar se for o caso e como é que é índice vai lá no índice da constituição vai lá no índice do CTI não tem como errar porque vai estar ali porque não tem como inventar ah não tem como não tem como porque a prova de vocês é uma prova unificada então ele não pode pedir uma legislação da Bahia se o cara daqui do Rio está fazendo é impossível só se fosse uma prova local aí era outro papo mas não é prova local é uma prova unificada então ele só vai pedir o que é unificado o que é unificado constituição e CTN entendeu então gente vocês estão aqui preparados vou ficar mais uma vez disponível qualquer coisa pode entrar em contato comigo pelo celular pelo whatsapp todos vocês me perguntam eu respondo você quer que menos pergunta pois é agora os demais vocês aqui estão na hora aí professor vou lá e respondo Fernandes também entendeu quando eu ver as vezes olha só pode não mas olha só não tem problema eu estava acordado só que eu estava ocupado então o que acontece não dá para responder por isso eu te respondi no dia seguinte então nesse caso não tem problema de horário não quiser mandar duas da manhã se eu tiver acordado eu te respondo não tem problema questão de horário para mim não é problema pode mandar que eu respondo ali para vocês tranquilamente e na sexta tem a revisão que eu vou fazer via Instagram gente então é isso obrigado pela atenção de vocês e sucesso no domingo vai dar tudo certo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto